A defesa conseguiu excluir laudos técnicos do processo e não quer mais adiar o julgamento. Foi um dia de muita expectativa no Fórum do Rio. O advogado Paulo Ramalho, que defende Guilherme de Pádua, ameaçava não comparecer ao julgamento nesta quarta-feira. O motivo? A inclusão no processo de dois laudos que comprovariam uma tese da promotoria. A de que Guilherme mandou lavar o sangue que ficou no carro depois do crime. Sempre cercado de jornalistas, Paulo Ramalho percorria os corredores do fórum. Só sossegou quando o juiz José Geraldo Antônio anunciou a decisão, retirar os laudos do processo. Com isso, o julgamento fica mantido para o início da tarde desta quarta-feira. Nós realizaremos o julgamento pondo fim a essa espera que aumenta o sofrimento não só dos familiares da vítima, mas também dos familiares do acusado. Em agosto do ano passado, o julgamento dos acusados pela morte da atriz foi adiado duas vezes. Sempre por iniciativa dos advogados de Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Na primeira, a defesa pediu mais tempo para se preparar. Na outra, o motivo foi um laudo pericial anexado fora do prazo legal, segundo os advogados. O julgamento de Guilherme de Pádua e Paula Tomás mobilizou representantes das organizações de defesa dos direitos humanos. Durante todo o dia, eles permaneceram na porta do fórum, um ato silencioso por justiça. E fazem uma vigília até o fim do julgamento. A atriz Daniela Pérez tinha 22 anos e era uma das principais estrelas da novela de corpo e alma. O assassinato dela chocou o país. Daniela Pérez, atriz, 22 anos de idade. Guilherme de Pádua, ator, 23 anos. Daniela e Guilherme contracenavam na novela de corpo e alma da escritora Glória Pérez, mãe de Daniela. Guilherme era o Bira e Daniela, Yasmin. Juntos viviam um romance tumultuado. Na ficção, Bira e Yasmin estavam terminando um relacionamento amoroso. Na vida real, terminava em tragédia a relação entre Guilherme e Daniela. A atriz foi encontrada morta num matagal com hematomas e 18 perfurações pelo corpo, no dia 28 de dezembro de 1992. Segundo a acusação, o crime foi premeditado. Paula exigiu a morte de Daniela Pérez como prova de amor e Guilherme concordou. A acusação afirma que Guilherme e Paula saíram de casa no dia do crime, já com tudo planejado. Depois do final das gravações da novela, Guilherme ficou em seu carro com Paula escondida no banco de trás, esperando Daniela sair. Quando isso aconteceu, por volta de nove e meia da noite, Guilherme deu uma fechada no carro de Daniela, em frente a um posto de gasolina. A acusação tem duas testemunhas que dizem ter visto Guilherme dar um soco em Daniela e tomar a direção do carro. Paula, então, assumiu o volante do carro de Guilherme e passou a seguir o de Daniela. Numa rua de pouco movimento, Guilherme e Paula pararam os carros, cometeram o crime e abandonaram o corpo ali mesmo. Guilherme de Pádua confessa o assassinato, mas nega a premeditação. Afirma que tinha um romance com Daniela Pérez e que Paula andava desconfiada. Guilherme diz que no dia do crime, saiu do estúdio para se encontrar com Daniela, mas ele não estava só. Paula também ia no carro, escondida no banco de trás. Guilherme conta também que nesse encontro pretendia dar um fim ao suposto caso com Daniela e queria que Paula testemunhasse tudo. Guilherme alega que seguiu o carro de Daniela até chegarem a um lugar pouco movimentado e que falou com ela por cinco minutos. Segundo Guilherme, ele queria ir embora, mas Daniela não deixava. Na versão dele, foi por isso que Paula, enciumada, saiu do carro, iniciando uma discussão com Daniela. Guilherme descreve os momentos finais em que, segundo ele, Paula dava os golpes de tesoura em Daniela. A perícia constatou, foram 18 perfurações. Paula Tomás contesta as alegações de Guilherme de Pádua. Ela afirma que não estava presente a cena do crime. Paula reconhece que no dia do assassinato, saiu de casa com Guilherme, mas nega que quisesse vigiá-lo. Ela conta que pretendia apenas aproveitar a carona para olhar vitrines num shopping, perto do estúdio onde Guilherme tinha gravações. Há quatro anos, Guilherme de Pádua e a mulher dele, Paula Tomás, estão presos, aguardando o julgamento. Guilherme confessou o crime 24 horas depois do corpo de Daniela ser encontrado. Paula teria confessado a policiais a participação no assassinato, junto com o marido, dando tesouradas em Daniela. Nesses quatro anos, a mãe da atriz assassinada, Glória Pérez, vem buscando provas para condenar Guilherme e Paula. Glória é assistente de acusação. Nesses quatro anos, Paula Tomás, que estava grávida de sete meses na época do crime, teve um filho na prisão. E na prisão, Paula e Guilherme deram, cada um, versões diferentes sobre o assassinato de Daniela Pérez. A única coisa que eu posso afirmar é que eu sou inocente. Realmente, eu sou inocente. Eu estou pagando por uma coisa que eu não cometi. O próprio Guilherme está dizendo hoje, o discurso do Guilherme é de que foi você. Olha, o Guilherme, ele tem muitas versões do crime, desde que aconteceu. Eu não entendo, acho que ele está meio confuso, né? Porque ele tem muitas versões para esse crime. Ele já falou muitas coisas. E ele é um ator. Guilherme fala sobre a personalidade da ex-mulher, Paula Tomás. Eu costumo dizer que eu não conheço mais ela, que eu não sei mais quem ela é. Eu achava que era uma pessoa, hoje eu tenho mil dúvidas. É difícil julgar, é difícil definir. Talvez ela até, por orientação do advogado, queira me definir, dizer palavras tipo chavões, né? Ah, psicopata, isso, aquilo, outro, porque o advogado instrui. O primeiro julgamento, marcado para o dia 19 de julho do ano passado, foi adiado para o dia 28 do mesmo mês, a pedido do advogado de Paula Tomás, Carlos Eduardo Machado, que insiste no desmembramento do processo, ou seja, o julgamento separado de Guilherme e Paula. Mas o julgamento do dia 28 de julho também não aconteceu. A acusação apresentou provas na última hora, e de acordo com a lei, nesses casos, a defesa ganha automaticamente mais tempo para se preparar. Mas não há garantias de que Guilherme de Pádua e Paula Tomás sejam finalmente julgados. O ator Guilherme de Pádua já está no primeiro tribunal do júri do Rio de Janeiro, onde vai acontecer o julgamento dos acusados do assassinato da atriz Daniela Pérez. Guilherme estava preso desde setembro de 95, no presídio Arifranco, na Zona Oeste do Rio. Guilherme de Pádua chegou ao primeiro tribunal do júri às 10h15 da manhã. Nós vamos interromper agora para chamar a repórter de Oconda Brasil, que está em frente ao primeiro tribunal do júri, e tem mais informações. Nesse momento, os processos, 13.200 folhas do processo estão chegando para aguardar o início da sessão. O ator Guilherme de Pádua já chegou ao tribunal. Ele está aguardando o início do julgamento na carceragem. Paula Tomás, a ex-mulher dele, está presa na Polinter de Niterói. A previsão é de que ela saia da Polinter ao meio de meia. A movimentação em torno do tribunal é muito grande, por parte do público, por parte da imprensa. A expectativa mesmo é pela chegada das partes envolvidas no julgamento. A gente já sabe que o juiz, José Geraldo Antônio, já está no tribunal. Mas ainda falta chegar os advogados, Carlos Eduardo Machado, que defende Paula Tomás, Paulo Ramalho, defensor de Guilherme de Pádua, e os promotores públicos Maurício Açayag e José Munhoz Pinheiro. Joconda Brasil para o Em Cima da Hora.